Porque semana para hoje, né, parece que a Índia conseguiu botar uma sonda lunar lá naquela parte da Lua, no modo sul, que a Rússia acabou, a sonda lunar da Rússia não conseguiu na semana passada, agora no meio de 20, o que acontece com esse episódio, que foi hoje, então parece que ele não está numa boa maré em relação a isso não, e o Brasil, em relação ao país, ele está uma situação boa. Por exemplo, o país é importante no Brasil, ele serve como um avancamento, o Brasil junto com China, Índia e Rússia se torna muito mais forte, sabe, é forte, quase um quarto da economia do mundo, então isso ajuda o Brasil, agora nesse comentador, eu acho que o Brasil tem que ter muito cuidado, eu não acho que o interesse do Brasil ali é não os países ocidentais, por exemplo, né, que é uma coisa que a Rússia está tentando fazer fortemente, então eu acho que o Brasil tem que caminhar aí no sentido de que o Brasil, é um equilíbrio, de sim, estar ao lado dos Brinks, porque isso é bom, mas não se alienar dos países ocidentais, das democracias ocidentais, com o Brasil às partes do Rio, então vamos ter certo certo, também vai ser no do outro lado, então nós vamos ter o nosso embolamento, o nosso embolamento, o meu o illnesses é elevado e os estampamentos, Exatamente, essa é a marca mais dos misperenos que isso ocorre também nesse exame aqui Como eu te falei, pra entrar é muito importante saber as ruas disso Porque esse jato Legacy, ele é muito seguro Realmente talvez tenha havido acidentes mais circulares, não me lembro Enquanto nós sabemos que vários jatos americanos e europeus tem problemas, né? Bom, e problemas estruturais Então pra embalar, né? Vejo você aqui, o historiador da USP, coordenador do Laboratório Sul da Ásia da USP Obrigado, boa noite O senhor me agradece, boa noite a todos Obrigada, boa noite 6h42min, o intervalo de notícias da sua região aqui no ponto final E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sábado, 9 de setembro, às 9 da noite no Teatro Marista Uma verdadeira experiência pra você reviver os maiores sucessos do filme Ingressos do site, ingressodigital.com Realização BRZ, VTB Eventos e R4 Produções Mariana Boa noite Boa noite É 1978 Vou bater um pouquinho mais firme Um pouquinho mais firme, mais forte Agora sim Um pouquinho mais firme, mais forte Já começou Toda minha creme com bolos de troca de até 13.750 Um taxa zero E aproveite as últimas unidades do HB20 Red E se dan o desfone de noventa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL